E ae DJ Dan, é mais uma fio, cê é louco, rebenta, avisa pra quebrada, compra capacete que vai vir só pedrada, só rajada Famosinha na casinha, tá com fama de cachorrona Famosinha na 17, tá com fama de patrícia, toma piranha, toma, senta na pica até sair faísca Olha o DJ que te deixa soltinha, pra você ficar maluca, vai! Trepa na pau sua puta, trepa na pau sua puta Trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta A nose e a nariz, o pão tita com fama de corredora Corre que eu vou te tacar minha rola Corre que eu vou te tacar minha rola Corre que eu vou te tacar minha rola Rebenta, avisa pra quebrada, compra capacete Que vai vir só pedrada, só rajada Famosinha na casinha, tá com fama de cachorrona Toma piranha, toma, toma Senta com a bunda, eu te taco minha tromba Toma piranha, toma, toma Senta com a bunda, eu te taco minha tromba Famosinha na 17, tá com fama de patrícia Toma piranha, toma, toma Senta na pica até sair faísca Toma piranha, toma Senta na pica até sair faísca Olha o DJ que te deixa soltinha Pra você ficar maluca, vai Trepa no pau sua puta Trepa trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta Trepa trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta Trepa trepa no pau sua puta A nose e a nariz, o pão tita com fama de corredora Corre que corre que corre que corre Corre que eu vou te tacar minha rola Corre que corre que corre que eu vou te tacar minha rola Corre que corre que corre que corre Corre que eu vou te tacar minha rola Rebenta, avisa pra quebrada, compra capacete Que vai vir só pedrada, só rajada Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, pa, pa